Olá meus amigos, regatamews.com.br Estou aqui com o nosso grande casal, queridos amigos E o Google E o Google, deixa eu mostrar o Google aqui, bonitinho Muito! Então a gente está com o Beto e a Thais Eles vão contar um pouquinho da história deles E vamos ouvir aquilo que eles têm para nos contar Vamos lá! Olá pessoal, a gente é do canal Seguem-a lá pelo voo VelejandoPeloGundo.com Pode acessar lá e ver os nossos vídeos no YouTube E a gente está aqui no evento Compartilhando junto com o pessoal da Latitude o stand Vim divulgar um pouco mais o mundo da vela A gente está aqui no mundo dos lancheiros Mas a gente veio aqui divulgar mais o mundo da vela É, até assim, porque a Latitude é uma empresa de charter E aí a gente começou com isso, com charter Conhecendo veleiros Então é um jeito bem legal de começar esse mundo Sabe? De como entrar na vela É entrando, é conhecendo barcos Então a gente saiu da comodidade que a gente tinha Para esse novo mundo E aí é legal você conhecer, você estudar Saber qual vai ser um barco ideal para você E aí a gente está aqui Conhecendo o pessoal e dando todo apoio Porque é uma vida que acho que a gente não troca mais É, a gente tinha uma vida normal Trabalhava em São Paulo E aí depois que a gente fez um charter Que a gente viveu a vela A gente decidiu vender tudo e ir morar a bordo E agora a gente está viajando pelo Brasil E a nossa ideia é viajar pelo mundo A bordo do nosso interior Isso aí, e agora a gente está subindo a costa brasileira E tem o mundo inteiro pela frente Atualmente a gente está em Paraty Depois a gente vai para a Líbia e a Ilha Gandhi Eu, a Thaís Não sei o que deitou, já morreu já Vim de Feira Então pessoal, estamos terminando Estamos terminando a feira aqui do primeiro dia Do Boat Show Bons ventos para todos Venham para o mar, todo mundo para o país Venham visitar a gente aqui, o estante do atitude O nosso amigo Elio, depois a gente vai falar com ele também Isso aí, obrigada Obrigada Marinha Obrigada, até a próxima Até, tchau Segue então o pessoal do legado da news.com.br Beijo Tchau Tchau